E aí pessoas, estamos de volta mais uma vez trabalhando sem parar, hein? Seja muito bem-vindo de volta a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveio trazendo o melhor de consertos e reparos pra você, beleza galera? Vamos que vamos pessoas, próximo vídeo desta manhã, dia 3 de fevereiro um ventilador da marca Mallory, este daqui ó ventilador de mesa de 40 centímetros o cliente falou que ele começou a fazer um barulho, um barulho, um barulho, um barulho, um barulho e parou, não parou de funcionar, ficou agarrando e ela disse que ela colocou até um óleo de singe, está até escorrido o óleo ali, ó vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui, ó, tudo escorrido de óleo, ó e o barulho não parou, né? Então galera, vamos desmontar, não vou ligar na tomada porque, quer ver, ó, o barulho Jesus, a grade está até solta aqui, ó, toda despingolada, gente, olha vamos, né, desmontar aqui esta grade e ver qual foi o defeito vamos soltar aqui a hélice vou botar aqui pra não perder, né, sacar esta hélice fora olha aí a grade traseira estava até solta e aqui está o motor em si está com fogo na bucha também pode ser esse barulho que ela se referiu aí não adianta colocar óleo que isso não vai resolver, né esse motor aqui, pessoal, aquele motor de metal aquela carcaça de metal não é aquele de antemônio não, né, que a bucha é cravada nele bom, próximo passo agora aqui vamos retirar esta tampa aqui parece que este ventilador aqui também sofreu uma queda, um tombo, né está até rachado aqui, ó tiramos estes dois lados aqui e, gente, esta peça também está toda solta, ó está faltando um parafuso, ó aqui caramba e aqui pedacinho do pino do oscilante dele quebrado aqui dentro, olha por isso que ela trouxe isto aqui na mão, ó ele caiu não sei se aqui vai dar para a gente colar isto aqui eu costumo colar essas colas secas rápido depois eu coloco uma fita por fora eu vou até deixar isto colado logo ó, está vendo? depois a gente coloca uma fita isolante aqui por fora firmando aqui dentro com um pedaço de ferro, né cilíndrico dá certo também bom, vamos botar isto para cá tirar isto aqui, gente olha, está solto, está faltando aqui parafusos bom, vamos lá vamos ver aqui o que está acontecendo parte de trás dele vamos desmontar aqui tirar aqui o capacitor soltar, né caixa de redução que é o seu oscilante gente, a Mallory, eu acho pelo que eu tenho visto aí está deixando de fabricar motores assim, ó metal a gente está adotando aquelas carcaças né, de alumínio acho que é alumínio sim dos demais, né igual a Arno igual a Faete igual a Fio Britânia por aí vai bom, galera bom aqui, você não vê o esgote para receptor de oito, não? não 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 é vale com isso, não pessoas, parece que é o eixo traseiro a ponta aqui do eixo atrai mas vamos desmontar esse motor, né ficar mais fácil de se trabalhar a gente vai ter que fazer aqui, ó retirar esse motor da sua base aqui parafusinho tirado daqui deitar ele aqui nessa posição vamos soltar aqui atrás, ó a parte de trás, gente para ver realmente essa folga aqui um um dois 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 Fogo na fruta. Fogo na frente não tem. Vamos ver se é a parte de trás. Foga na bucha traseira. Está vendo aqui o balançar aqui? Então, o eixo aqui está beleza. Vamos encaixar isso aqui de volta. Isso. Aproveitar que está aberto aqui, pessoal. Já vou encher de bastante óleo. Isso. Deixá-lo assim. Essa é a posição. E aqui, pessoal, a gente vai abrir essas três travinhas aqui. Para retirar essa bucha aqui e colocar outra. Já tem três travinhas. Está vendo? Uma, duas, três. A gente levanta essas orelhinhas para cima. E essa peça aqui que é trava sai toda para cá. Aqui está ela. Está vendo? Inclusive, a sua esponjinha está até aqui ainda. A gente vai trocar essa peça redondinha aqui. Que é a bucha. Está muito gasta. Então, enquanto eu pego ali, já volto aí. Olha, pessoal. Aqui. Voltei. Está vendo aqui? Eu comprei algumas buchas, né? Estava medindo aqui qual era a posição correta. Essa aqui é a bucha nova. Essa aqui está com folga. A gente vai colocar aqui dentro novamente. A bucha nova. Vamos encharcar isso aqui de óleo. E colocar aqui novamente. A mesma encaixou aqui. E vamos travá-la. Beleza. Mais óleo. Vamos fechar agora este motor aqui. Observando aqui a posição. Assim, ó. Isso. Agora a gente vai fechar o motor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desligar aqui na tomada para vermos o seu espionamento. Opa! Vamos lá. Vamos desligar aqui na tomada e fazermos o teste. Beleza. Vamos desligar aqui na tomada e fazermos o teste. Vamos desligar. Vamos desligar. Vamos desligar aqui essa peça. Isso. Minha mão está cheia de óleo. Vamos travar o motor pino aqui no suporte. Vamos limpar aqui tudo. Próximo passo agora, vamos colocar o seu caixa de redução do oscilante de volta. Três parafusos, né? E o capacitor estava preso aqui com esse parafuso. Vamos fazer o teste do seu oscilante. Beleza. Vamos travá-lo aqui no meio. Muito bom. Vamos descer aqui que ele ficou na posição. Isso aqui que eu quero. Bom. Agora, pessoal, vamos arrumar aqui quatro parafusos para prender esse suporte aqui. Como eu tenho uma caixinha aqui cheia de parafusos, né? E essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Um já consegui. O outro já coloquei. O outro já coloquei. O parafusinho aqui é fácil de achar que ele é a rosca fininha, tá vendo? Tem um monte aqui, ó. Um monte de parafusos. Eu sempre guardo, gente, esses parafusos. Pronto. Vamos colocar agora aqui a tampa traseira, esta peça aqui. Travou os quatro lados, né? Agora, gente, vamos parar esse pino aqui do oscilante, ó. Se veio quebrado, a gente vai colocar aqui uma fita isolante para ele não acabar de abrir, né? Então, vamos lá. Beleza. Vamos colocar agora aqui, gente, a grade de trás. Esta daqui, ó, ela veio até solta. Vocês viram aí, né? Pronto. Aqui, ó. Suas quatro travinhas encaixadas, ó. Agora a sua hélice. Bem aqui neste... Se encontra a pina, tem que encaixar certinho, tá, pessoas? Isso. Aí vai entrar agora, ó. Essas três arroelas aqui. Primeiro a roelinha, uma roelinha de trava e depois essas duas aqui, ó. E agora a trava hélice, né? Vou colocar deitado, porque tem uma palca aqui que ela pode sair de posição. Pronto. Vamos fazer o teste aqui, né? Bem forte. Bom, vamos colocar agora aqui a sua grade. Mais uma vez. Estava derrubando tudo meu aqui, gente. Então tá aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Esse jeito é muito forte. Ó. Como é que ele vem? Desliguei da tomada. Como é que... Um ventilador bem lubrificado, ó. Desligado da tomada, olha. Fica girando, ó. Tá vendo? Tá aí, galera. Trabalhozinho realizado com sucesso. Nosso problema identificado e problema resolvido. Trabalho como esse. Somente aqui na JR Serviços e Chaveiro. Beleza, galera? Sem muita dificuldade de resolver o defeito, problema que causou neste ventilador, tá? Falta de lubrificação fez com que a sua bucha do mancal traseiro veio a dar desgaste. E fizemos a sua substituição, ok? Bom, galera. Gostou desse vídeo? Dá um like bacana aí. Compartilhe com os amigos. Se inscreve aí quem não é inscrito. E quem já é inscrito, faça o mesmo. Curte, compartilha e comentem. Beleza, galera? Vamos que vamos, gente. Hoje o dia promete bastante conteúdo no canal, tá? Ainda tem mais dois, três ventiladores para reparo ainda. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.